Bem-vindos ao canal da Doc Saúde, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica e hoje eu vou contar pra vocês alguns alimentos que podem te ajudar a melhorar a rosácea. Fica aqui, já te inscreve e compartilha o vídeo com o teu amigo. A gente já sabe, pra tudo na vida, né, que aquele prato bem colorido, bem diversificado, faz muito bem pra saúde. Mas na rosácea não só faz bem, como ele é essencial. Quem tem rosácea e consome vegetais, principalmente aqueles vegetais ricos em antioxidantes e fibras, vão ajudar num controle mais adequado da rosácea. Eles podem ajudar a acalmar a pele, melhorar o vermelhidão. Vou citar aqui alguns pra vocês. Vamos começar pelos verdes. São legais de vocês colocarem na dieta. Aspargo, couve-flor, espinafres, ervilha, pepino, fazem todos muito bem. Eu falei pra vocês que a pimenta que a gente usa pra temperos faz mal pra quem tem rosácea. Mas tem ervas que fazem muito bem e tem inclusive efeito calmante. A mais conhecida de vocês é a camomila. Assim como quando a gente passa produtos que podem piorar a nossa rosácea, quando a gente usa produtos, e pode inclusive ser um chá de camomila feito em casa, bem geladinho, faz uma compressa com gelo e camomila, água gelada, né? Mole o algodãozinho na água gelada que já fez o chá da camomila e coloca. Isso vai ter um efeito calmante na tua pele, melhora bastante a calma, tira o vermelhidão, a sensação de queimação do rosto. Além disso, a camomila vai te ajudar a melhorar o estresse e a ansiedade quando tu toma o chá de camomila. Outras duas ervas que são legais é a erva doce e a passiflora que tem no maracujá. Como a gente sabe que a rosácea é uma doença inflamatória, alimentos anti-inflamatórios também podem te ajudar. Posso citar aqui pra vocês o salmão. O salmão, ele é rico em ômega 3. Além disso, a sardinha, o atum, o bacalhau, a chia, a linhaça, são todos alimentos que te ajudam. E pra quem gosta, não gosto, mas pra quem gosta, o queijo de cabra também é muito legal. Primeiro porque ele é uma fonte super rica em proteína e que não tem tanta lactose. Então é um alimento indicado pra quem tem a rosácea. Essas eram as dicas do vídeo de hoje. Amanhã é o nosso último vídeo que eu vou conversar com vocês a respeito do tratamento da rosácea. Então não perde. Um beijo grande. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.